A criminalidade, a bandidagem, ela está tão arraigada, tão enraizada no país, que as coisas tomaram uma proporção assim assustadora. Porque vejam vocês que a bandidagem vai se organizando e o crime vai tomando uma proporção que o sujeito tem a cara de pau, tem a coragem de instalar uma fábrica clandestina de cigarro, uma fábrica clandestina de cigarro, no meio de um canavial. Uma fábrica de cigarro no meio de um canavial. Há quanto tempo essa fábrica funcionava ali? Será que nunca passou alguém que poderia dar um alerta, a gente tem que gozar, tem uma empresa esquisita ali, o que será que é aquilo, sabe, para que alguém pudesse, logicamente, fazer aí uma fiscalização. Porque a gente percebe que tem tantas preocupações com tudo aquilo que seja clandestino, aquilo que funciona irregularmente, e de repente uma fábrica clandestina de cigarro funciona em plenos canaviais aqui da nossa região, dentro de Araraquá, dentro do perímetro de Araraquá. O nosso repórter Marcelo Bonha, eu nem sei se ele está indo lá para o local, mas até para mostrar a fábrica para você, como é que ela era. Porque, olha a foto, você está vendo aí, é um barracaço, quer dizer, e para produzir o cigarro deve ter máquinas também, olha lá, olha a proporção da empresa. Então Luiz Antônio, Ernesto, Fernando Ferreira, está aí com vocês também, porque eu sinceramente fico assim, aparvalhado, porque a criminalidade, ela está tomando uma proporção, mas tão descarada, mas tão descabida no Brasil, que o sujeito ele tem a cara de pau de montar uma fábrica clandestina de cigarro. Olha, eu acho que chegamos realmente no fim do mundo, né? Esse país vai ter que ser lavado com criolina, você entende? Vamos ter que inventar uma máquina, viu? Como se fosse aquela, como é que é a música do Chico Buarque de Holanda? A música do invasor lá, da Geni, da Geni, né? Então que chega aquele... Zepelin, Geni e Zepelin. Zenin e Zepelin, né? Chega um Zepelin do tamanho do mundo, né? Para desinfectar o Brasil com criolina, jogando lá de cima, chua, sabe? E criolinar o país inteirinho, porque isso aqui está realmente completamente perdido, tá bom? Quer dizer, a criminalidade tomou uma proporção tão deslavada, tão descarada, que se monta uma fábrica clandestina em pleno canaviais de Aralacuara. Vocês estão vendo aí a fábrica, né? O Marcelo está indo até lá para saber quem eram os proprietários, de onde vieram, são aqui de Aralacuara, enfim. Como é que se monta uma fábrica cigarro? Tem algumas observações de vocês aí do mesão? Pois não. Há muitas, né, Madá? Um assunto como esse dá brecha para uma série de coisas. A primeira que me espanta é que você coloca a criminalidade, né? Se organiza para fazer uma atuação como essa. Eu penso, Madalena, que não é uma questão do criminoso se organizar. A questão é que ele convence um leque muito grande de pessoas, porque essa fábrica tem funcionários. No mínimo pessoas que trabalhavam ali, não sei em quais condições trabalhistas. Mas o negócio não tocava sozinho e não é com pouca gente, não. Porque o espaço era grande. Esse produto é transportado. Alguém tira de lá, leva, distribui, vende. Alguém compra, aponta a final, sem saber a procedência. Então não é só aquela ação do criminoso que faz a coisa escondida. É igual o seriado, aquele do professor de química. Breaking Bad. Breaking Bad, que pega um trailer, vai no meio do deserto para produzir os seus entorpecentes. Isso aí não. Tem uma série de pessoas envolvidas nessa história, né, Madalena? De quem trabalha ali no local, de quem conhece o local, sabia da atividade e não denunciava. Então quer dizer, é um esquema quase perfeito. Porque você envolve dezenas de pessoas e ninguém te entrega. Por quê? Certamente estão todos convencidos da legalidade. Certamente isso que a gente taxa de criminoso era alguém que falava Não, tá legal, só falta aqui um carimbo. Estão dificultando para eu legalizar. Não, a minha fábrica funciona igual a tantas outras. Ninguém vai encher o saco. Então tinha uma argumentação ali. É um crime em escala industrial. E é isso que nos impressiona. Se você me mostrasse essas fotos e não me contasse a história, eu acreditaria que era uma fábrica altamente interessante e também produtiva e com um grau de competência muito grande. Porque, reparem, eu não vi nada de improviso aí. Eu vi uma estrutura realmente bem montada, bem organizada, as coisas até limpas. O que normalmente não é normal quando você tem alguma coisa nessa linha da clandestinidade. As coisas estavam bem organizadas. Eu acho que esse fato por si só já tem aí uma conotação que muitas vezes dificulta você conseguir analisar com outros olhos, um olho um pouco mais apurado. Agora, quando se coloca clandestino, é porque você tem aí todo o aspecto ligado à parte comercial que não era realmente legalizada. Agora, que era bem montada, não tem nem dúvida agora. Acerto quando você pensa que não adianta você imaginar que três, quatro, quantas pessoas trabalhavam ali. Eu acredito que existia um grupo bastante importante. Porque pelo potencial das fotos, a gente sabe que a produção era alta. Eu acredito que a semente desse tipo de negócio, ela surge no momento em que você tem uma política tributária quase que suicida. O imposto sobre o cigarro é uma coisa acima, acho que de 90%. Então, como o custo de produção do cigarro é extremamente baixo, se você não está dando a parte do governo, o cara vê nisso uma oportunidade de empreendedorismo. Essa é a cabeça do criminoso que fez esse tipo de coisa. Como bem colocou o Fernando, não parece ser uma coisa muito amadora. Ela é uma coisa amadora no sentido em que lá precisava ser oculta das autoridades. Mas essa oportunidade se coloca porque o governo tem um esquema de tributação extremamente elevado. O cara vê oportunidade e fala, se eu não colocar 50 centavos, um real no bolso do governo, eu coloco no meu. E ele começa a cooptar a gente e montar um esquema de distribuição. É uma coisa vergonhosa, tanto que tenha sido montado e que o governo demore tanto a chegar. Eu conversei com o Marcelo Boioli porque eu tive a impressão que eu estava vendo essa notícia de novo. E ele me confirmou que houve algo parecido há 5, 6 anos atrás aqui na região. Ou seja, também conversei com o Luiz Antônio, ele acha que o pessoal simplesmente muda de lugar. Foi descoberto e nós aqui do Mesão vamos estar discutindo esse tipo de coisa daqui a 4, 5 anos quando descobrirem aonde foi parar essa fábrica. Não tenho a menor dúvida que o cara não vai parar de tentar. Agora, viu Ernesto, eles não disfarçaram. Eles ocultaram e ocultaram muito bem. Porque eu estava até estranhando porque disseram, a fábrica tem até chaminé. Não, me parece que tem ali uma espécie de um silo. Então, quando a gente vê por fora, se você puder mostrar a casinha por fora e o barracão por fora, até parece o barracão de uma fazenda. Então, talvez quem passasse por ali observava que aquilo ali poderia ser realmente até mesmo. Parecia resíduos externos. Exatamente, olha lá, porque olha o barracão. E revestido acusticamente, inclusive. Revestido acusticamente. Você vendo o barracão por fora, parece ser um silo, onde o pessoal guarda ali feno, onde o pessoal guarda adubos e tal. Cuidadosamente decorado para parecer que está abandonado. Já percebeu isso, Madalena? É como se fosse realmente uma casa de uma fazenda, um barracão de uma fazenda, onde se guarda o feno, o pugado, alguma coisa desse tipo. Então, quem passava por ali, jamais imaginaria que atrás desse barracãozinho aí, tinha uma fábrica, como o Fernando disse, bem limpinha, com seus maquinários, com todas as suas situações funcionando normalmente. Agora, o Marcelo Bonha, ele pode complementar as informações. Marcelo, está comigo? Como é que chegaram lá, hein? Foi alguma denúncia? Porque, claro que uma hora vaza. Porque o Luiz Antônio tem razão. Porque, para se fazer uma fábrica de cigarro, você não pode fazer com uma ou duas pessoas, né? Então, você tem ali todo um esquema. O esquema de produção, o esquema de embalagem, o esquema de distribuição. Quer dizer, quantas pessoas estariam envolvidas nesse processo criminoso, né? Ô, Marcelo, como é que a polícia chegou lá, hein? Aí tem o caso policial, né? Como é que chegou lá? Você pode contar a história? Madalena, a situação é a seguinte. Na verdade, essa ocorrência, né? Ela foi totalmente escondida. Ela foi feita para policiais civis da cidade de São Paulo. Não foi feita para policiais civis da cidade de Araraquara. E ela aconteceu de forma bem silenciosa. Nós ficamos sabendo, na verdade, sobre essa ocorrência na data de ontem, depois que a Polícia Civil lançou no site oficial da Secretaria de Ciência Pública, essa informação da apreensão dessa invasão, né? Dessa fábrica de cigarros, ali numa área rural aqui de Araraquara, para onde nós estamos nos deslocando nesse momento. Por lá, inclusive, ontem, nós tentamos localizar a fábrica, mas um local bem difícil de acesso. E a gente vai tentar hoje, mais uma vez. Mas por lá, segundo informações, havia, inclusive, veículos tentando descarregar matéria-prima. A gente vai voltar agora para verificar o que está acontecendo no local e passar para vocês. E parece que tem duas pessoas que foram presas, né? Essas pessoas que foram detidas são os proprietários ou são empregados da empresa, hein? Segundo informações, seriam os proprietários, as pessoas que estavam sendo investigadas. E por ser um crime aí de grande potencial, envolver também situações de... É crime federal, né? A falsificação é um crime federal, provavelmente. É por isso que é a Polícia Federal. Oi? Não, pois não. Eu só ia complementar que, provavelmente, por isso que a operação veio de cima para baixo. Veio pelo DECA surgindo, ou seja, não foi uma coisa... O pessoal até cobrou, mas e os fiscais e tal? Certamente, quando se detecta um tipo de prática como esse, se denuncia ao órgão competente. Porque o crime passa a ser de uma outra esfera. Não estou dizendo que houve. Estou dizendo que pode ter até havido a percepção dessa movimentação e a denúncia vai para o órgão competente. Porque é um crime federal, o contrabando e a comercialização ilegal desse tipo de produto. Quando a coisa se dá na escala industrial, de fábrica, então aí a coisa se agrava mais. E por isso que a operação veio pelo DECA e não foi desencadeada aqui embaixo. A gente fica, né, um tanto quanto... Tem o Newton Roberto Gomes, né, que participa aqui no Facebook e está dizendo Ô cara, deixa o cara trabalhar. Apenas legaliza. E tem tantas porcarias, tanta pirataiada no comércio e ninguém faz nada. Está certo ou não? Desde tênis, roupa, bijuteria. E não é que o Newton tem razão? Porque se você for em São Paulo, na 25 de março... Né, Fernando? Viu Luiz Antônio? Viu Ernesto? Se você for lá, você vai ver tênis Nike, relógios, sabe, finíssimos. Tudo logicamente falsificado. E você vai dizer, olha, vou te contar uma história, viu. O falsificado está mais bonito do que o original. E não digo não se não tiver até melhor do que o original, sabe. Porque tem algumas bolsas Louis Vuitton, está certo ou não? Que a mulherada adora e paga aí 5, 6, 7, 8, 9, 10 mil reais. Tem algumas lá que são iguaizinhas e talvez até mais perfeito do que a original. Ninguém percebe que seja uma cópia. Então a gente pergunta... É Luiz Vuitton, né, manda? Pode ser até Luiz Vuitton, né, mas não pode copiar, dizer que é... Se passar por, né? Não pode. Não, mas eu estou dizendo a você. Alguém, alguém... Eu falei o quê? Luiz o quê? Luiz Vuitton. Falei Luiz Vuitton, né? Não, não, você está certo. Estou falando... A cópia não pode ser Luiz Vuitton. Pode ser o Luiz Vuitton, né? A cópia não pode se passar por, entendeu? Ela tem que se apresentar diferente. Lá, a verdade é que está lá, inclusive, com a etiqueta, né? Isso, mas não pode. É isso que eu estou falando. Mas pode. Mas está lá. Tá bom. Me chamou a atenção que na fábrica eles produzem cigarro da marca 51, copiando a marca da cachaça. Eu fiquei impressionado. Você percebeu isso? Bem engraçado, né? E, enfim, Madalena, a questão do cigarro, né? O Ernesto tocou num ponto que eu discordo radicalmente. Olha, mas a tributação sobre fumo é muito alta. Deveria ser mais, Ernesto. Porque o cigarro... Quem é que ganha com o cigarro? Isso causa um prejuízo à saúde pública. Certamente. E gera um custo também na saúde pública. Então, o custo social tem que ser compensado de alguma forma, né? Inclusive, é uma forma de desestimular o consumo. Sobe o preço. Cerveja tem que ser mais tributada que o custo social dela. É muito grande. Qualquer tipo de bebida alcoólica, né? Agora, isso não justifica que a pessoa age irregularmente. Madalena, essa sugestão que o nosso ouvinte deu, ah, não prenda, legalize. A legalização tem que partir do proprietário. Ele que vai fazer os registros oficiais da sua empresa se quiser atuar nesse setor. Se não, faça picolé que dá menos trabalho. Pois não, o Bonioli está chamando, Ernesto. Só um momento. Pois não, Bonioli. Só para complementar, Luiz, o problema do cigarro clandestino é que mesmo sendo um material prejudicial à saúde, ele, o fabricado por uma fábrica homologada e tudo mais, por norma, né? A gente não sabe se isso realmente acontece ou não, mas por norma deve seguir também um padrão de nível de nicotina e tudo mais e tal. A fábrica clandestina já não tem esse problema, eles não seguem padrão nenhum. Então mesmo dessa forma coloca ainda mais em risco a vida de quem consome esse tipo de produto. Exatamente. Agora, a verdade é a seguinte, né? Seja o falsificado ou seja o original, ambos são grande porcaria, ambos são venenosos. Tá bom? Essa história de que tem padrão de qualidade, os insumos são diferentes, tudo é a mesma coisa. Eu não sei não se os falsificados, de repente, sejam até melhores, mais puros do que os outros. Você peca ao falar isso, Madalena. Infelizmente, quando você não fala que o original já tá cometendo um erro bastante grande. O original, apesar dele custar muito mais e muitas vezes explora muito isso em termos de valor, o original passa por uma série de testes, de análises, pode ser encontrado quem o fabrica, pode ser processado quem o fabrica. Agora, o clandestino, você não tem controle absolutamente nenhum. Mas é claro que não. Tô dizendo a você que tanto o clandestino como o original são duas grandes porcaria que você devia largar de fumar. Claro. É isso que acaba a nossa fábrica. Isso sim. Eu queria colocar, Madalena, que eu não tava defendendo a não tributação. Eu, como eu nunca fumei na minha vida, o imposto poderia ser 99%. Meu problema não é esse. Eu tava tentando explicar por que que aparece a oportunidade. Como bem colocou o Fernando, ele disse que não passa por nenhum teste. Quer dizer, a fábrica original, ela paga direitos trabalhistas, ela paga todos os impostos. Então, ela trabalha com uma margem mais apertada do que poderia parecer. Quando o cara passa a não ter que pagar absolutamente nada disso, é que aparece a oportunidade de ele fazer uma tremenda de uma porcaria, como se os outros cigarros também não fossem uma porcaria, e abre uma oportunidade pra ele trabalhar com margens muito largas, e é aí que brilha os olhos e ele vai partir pro crime. Mas eu sou absolutamente a favor de que haja essa tributação, porque ela incide em custos no sistema público de saúde. Tá muito correto de tributar. Só tentei explicar por que que abre essa janela de oportunidade. Ele fazendo uma grande porcaria e não tendo que pagar 90% de imposto, como bem colocaram aqui na mesa, se o cara enrolar estrume num papelzinho e ele vender por um real, ele custou um centavo e ele tá ganhando 99%. Esse é o problema comercial da história. Agora, viu, e aquela história, né, que esse cigarro 51, eu também não sou fumante, né, já fui, infelizmente, fui muito burro, né, fumei aí durante um bom tempo, depois a ficha caiu e eu larguei de fumar, né, mas eu não sei se cigarro 51 já existe, tá certo? Existe, viu, Madalena? Eu fiz uma busca aqui, eu vi que existe esse cigarro, o cigarro normalmente é encontrado no Paraguai, e também tem uma ação muito grande aqui no Brasil, possivelmente até pela proximidade de fronteiras e tudo mais. Ele é uma cópia. Agora, me chamou a atenção porque a Anvisa, né, a gente tem falado tanto da Anvisa com relação às vacinas e todo esse cuidado, essa situação onde existe um controle mais rigoroso de qualidade, a Anvisa detectou que aqui no Brasil estão vendidas 90 marcas ilegais de cigarro, ilegais. Muitas delas são cópias de porcarias que vêm de fora. E o 51 está entre elas. Aí é que está o negócio. Agora eu pergunto a você, como é que eles colocam esses produtos no mercado, né? Então, aí é que está o negócio. Quer dizer, a coisa já começa, né, ilegal na produção, a ilegalidade na comercialização e como é que chega no mercado, né? Então, em função dessa questão tributária que o Ernesto colocou aí, automaticamente o pessoal acaba fugindo, né, do pagamento dos impostos e aí comercializa o cigarro tendo aí um lucro fabuloso, né? É lamentável, mas infelizmente é o crime realmente espalhado por Brasil de uma forma bastante bem organizada. Então, é isso aí. Marcelo Bonioli, te pergunto, é possível localizar o local onde funcionava a fábrica clandestina de cigarros em Araraquara numa ação do DEIC que resultou na prisão de duas pessoas? Pois não, Bonioli? É, então, Luiz, vamos lá mostrar pra vocês, então, essa situação. Nós conseguimos achar no meio da cana uma loucura esse local aqui. Nós chegamos, inclusive, na portaria, Luiz, olhamos, fechada a porteira, chegamos lá, está assustando porque, meu, de repente surgiu polícia que a gente não sabe nem de onde estava surgindo polícia. Armado e tudo mais, pararam a gente ali, placa de São Paulo do carro, ainda piorou ainda mais a situação, né? Explicamos que a gente era jornalista, queria mostrar a situação aqui da apreensão. Então, por fim, conseguimos uma autorização do delegado que está lá em São Paulo, a equipe que está aqui, Luiz. Espera só um pouquinho que eu tenho até o nome da equipe aqui, enquanto o Jefferson vai mostrar a imagem pra vocês aí. Mostrar pra vocês o nome da equipe. A primeira delegacia de roubos e latrocínios do DEIC, o Departamento Estadual de Investigações Criminais. A primeira delegacia, então, de roubos e latrocínios. Eles fizeram uma investigação e chegaram a essa fábrica de cigarros. O Jefferson está mostrando imagens aí pra você do tabaco no chão. Então, tudo isso que você está vendo não é serragem não, viu, filho? É tabaco mesmo, cigarros que não deram certo vão sendo varridos aqui. Ô, Jefferson, dá uma mostrada aqui, ó. Ó, tem filtro aqui, ó. É uma caixa cheia de filtros, ó. Usado no cigarro, ó. Ó, são os filtros que são usados no cigarro. A caixa de filtros. Aqui, ó, são as embalagens utilizadas pra embalar o cigarro. Ó, ó, um monte de cigarro aqui. Mais pra cá, vou pedir pro Jefferson mostrar. Cuidado com o fio aí, Jé. Olha só o cigarro pronto aqui, ó. Aqui, ó. Dá uma olhada. Tudo isso daqui, ó, é cigarro já pronto, já produzido. Ó, tabaquinho dentro, tal direitinho, filtrinho. Tudo isso daqui, ó, é cigarro já produzido, pronto, pra ser embalado e distribuído. Tem bobinas e bobinas aqui de material, é, florescente, aquelas embalagens, né, que eles usam pra formar o pacote de cigarro, ó. Aquela embalagem que eles usam pra formar o pacote de cigarro e tudo mais, mais cigarro aqui dentro. Isso aqui, acho que foi o que deu errado, ó. Se der errado, eles vão largando aqui, né, na situação. Depois, acho que é cortado o cigarro. Eu nem sei como é a fabricação de cigarro. O Jefferson tá mostrando pra vocês aí o 51. É, deixa eu dar uma chegada lá, ver se eu consigo mostrar pra vocês mais de lá, se tem alguma coisa do 51 aqui, ó. 51 Blue. Então, o que é isso aqui? Ah, são, ó, as caixinhas do 51 Blue Box, né, do Oi, que eram as marcas que eu acho que eram fabricadas aqui. Ô, Jefferson, agora eu vou mostrar pra vocês, ô, Luiz, dá uma olhada nisso, cara, o tamanho desse galpão. É uma monstruosidade, tem todo um sistema, pneumático pras máquinas, né. Tem todo um sistema, até sistema de incêndio tinha preparado dentro desse galpão. É inacreditável, porque parece um galinheiro do lado de fora, né. Quem chega aqui e olha, fala, opa, é um galinheiro. Ó, isso aqui já é uma caixa de pacote do Oi Vermelho, das embalagens do Oi Vermelho. Então, se você chegar... É inacreditável, você não tem noção. A gente tá andando aqui, o galpão, no total, em linha, tem 200 metros de tamanho, né, e muita embalagem. Aqui dentro, as máquinas que estavam aqui, elas já foram encaminhadas para a Receita Federal aqui de Araraquara. E uma transportadora, uma equipe de transporte, já está aqui no local, com diversas viaturas, vou mostrar para vocês o resto do galpão aqui, com caixas, embalagens, é muita embalagem, então a produção aqui devia ser enorme. E a informação que nós tivemos, Luiz, é que esse local todo aqui, o cheiro de tabaco é bem forte, tá. A informação que nós tivemos é que toda a operação desse local era feita pelo crime organizado, certo? Então o crime organizado é que trabalhava na produção aqui, todo esse pallet aqui, ó, é mais cigarros da marca Oi, ó, mais cigarros, muito cigarro, ó, muito cigarro da marca Oi, que está sendo apreendido, todo esse material vai ser levado para a Receita Federal e depois provavelmente incinerado, né. É, a gente vai mostrar para vocês agora o lado de fora dessa situação, incrível. Vamos conferir, uma produção muito grande em Araraquara que ninguém sabia onde está, para falar a verdade, Luiz, difícil chegar nesse local, viu, complicado mesmo, ó, são vários caminhões, a equipe que trabalha aqui, eles continuam ali, ó, isso aqui é tudo tabaco, nossa, que fedor do caramba, ó, tudo tabaco, que está aqui, ó, ó, muito tabaco, a produção aqui era enorme, viu, Luiz, ó, grande demais, vou mostrar para vocês aqui o maquinário, caminhões já estão com o maquinário em cima, o pessoal, que, as transportadoras, estão preparando toda essa carga que era o maquinário, os, os, como é que fala? Como é que você tem aqui mesmo, Jefferson? Compressores, meu Deus do céu, compressores de grande porte para tocar as máquinas, que todas elas funcionam de forma hidráulica, né, os compressores já estão aqui, todo esse material vai para Receita Federal aqui de Araraquara, a fábrica é monstruosa, vamos caminhar mais um pouco aqui para mostrar para vocês, que é incrível, viu, Luiz? para quem nos assiste aí, nos acompanha pelo Portal Morada e também pelo YouTube, pelo aplicativo, liga o aplicativo que vocês têm coisa para ver ainda, viu, fi? O negócio aqui é grande, estou até perdendo o fôlego, falar de máscara não é fácil não, viu? Aqui, ó, mais tabaco, aqui, ó, matéria-prima, mais tabaco, caixas e caixas de tabaco aqui, que estavam sendo preparadas para embalar, as máquinas chamam muito a atenção do tamanho do maquinário, prepara o cigarro, olha o tabaco lá, a máquina está cheia de tabaco, ela entra, embaladinho, enroladinho, pronto, aí cortado e já coloca aqueles pacotinhos para depois fazer os pacotes de cigarro, é muito, muito grande, o maquinário, aqui tem mais máquina, já vou mostrar para vocês aí, toda a situação, mais máquina de embalagem, preparação e tudo mais, era uma indústria, uma indústria de cigarro mesmo, é controlada e mantida pelo crime organizado, porque os funcionários, segundo informações, dos funcionários, até os proprietários que foram presos, aqui, todos fazem parte do crime organizado, mais material de indústria, mais duas carretas aqui, carregada de tabaco, cigarro e tudo mais, já pronto para venda, alguns prontos para venda, outros, o tabaco, que é matéria-prima para fazer, e aqui mais uma carreta de tabaco, então não era uma produção de anão, viu, eu acho, já é suficiente, o William, que a gente está assistindo, para a gente confirmar realmente a escala, eu só acho perigoso falar que os funcionários todos participavam do crime organizado, é claro que eles, que nem sabiam, exatamente, e na hora do desespero, Madalena, a pessoa não vai perguntar, mas sua empresa é registrada, a pessoa está desempregada, tem que botar o pão na mesa, ela vai lá, ela vai aceitar, não é, mas é, é claro que pode ter uma inocência, mas a pessoa não faz parte do crime organizado, ela estava sendo até enganada, muitas vezes, agora é portentoso, porque quem vê por fora, aquela casinha, aquele galho, como o Boioli situa aí um galinheiro, parecia realmente aí uma... Uma granja, por exemplo. Não uma granja, uma construção, onde se abrigava aí, feno, alguma coisa, um silo. Um silo ali, agora, mas de repente a gente viu ali, que por trás isso ia longe, tem um barracão lá, aquele barracão amarelo, que vai longe, parece um quarteirão inteiro, e olha só quantos produtos, quantos caminhões, muita gente pergunta aí, que o Ernesto matou em cima, por que que não regulamentou uma fábrica? O cara que tem toda uma estrutura para fazer uma fábrica de cigarro, tem um maquinário, tem toda a estrutura de logística para se abastecer com o fumo e tal, por que que não registra a fábrica? Uma produtora de cigarro, como a Susa Cruz, como a Filipe Morres, não faz, né Luiz Antônio? Por quê? Porque com certeza era a clandestina para fugir dos impostos mesmo, né? E aí também, mano, tem outra coisa, né? A fábrica talvez não pudesse funcionar naquelas instalações, ele teria que ter um... Certamente não. Então não é, ah, está tudo prontinho, não está prontinho, está prontinho para funcionar clandestinamente, numa grande estrutura clandestina, porque para oficializar o local não é inadequado, as instalações não estão com normas de segurança certificadas, enfim, o processo todo seria muito maior em termos de investimentos. Em cima do que o Luiz Antônio falou, do desespero de colocar o pão na mesa, você imagina também que as leis trabalhistas lá não passaram nem perto, nem na estrada, né? Tem isso também que não corre em custo para o empresário, então não teria a menor condição de funcionar legalmente, porque não teria eficiência para isso. Agora eu pergunto, há quanto tempo essa fábrica, a suspeita, né? Porque não se sabe exatamente há quanto tempo, né? Mas teria algum documento, alguma coisa que provaria aí? Há quanto tempo essa fábrica nandestina funciona aí, Bonhole? A polícia fez esse levantamento ou não? Galera, o que chamou a atenção, e a gente acabou não mostrando as imagens, mas eu tenho outras imagens que eu tirei foto aqui, é o seguinte, eles têm caixas e caixas de material impresso dizendo que o cigarro era Ministério da Saúde do Paraguai, então eles estavam fabricando aqui para distribuir esse cigarro no Brasil, como se ele tivesse vindo do Paraguai, porque todo cigarro tinha lá a etiqueta, essa etiquetinha dizendo que era do Ministério, autorizado pelo Ministério da Saúde do Paraguai. Lá garantia, se oitou, literalmente. Exatamente. E segundo informações, Luiz, que o pessoal aqui comentou com a gente, é o seguinte, que esse local era mantido pelas investigações, mantido pelo crime organizado, né? E que no caso aqui, os funcionários ali fariam parte, segundo informações, dessa situação de crime organizado, né? Que eles saberiam onde estavam ali, eles eram da família aí, do crime organizado, e estariam participando dessa ação, trabalhando nessa situação toda. Talvez para não correr risco de serem denunciados pelos funcionários, eles estariam no esquema. Faz um pouco de sentido o que o Bolsonaro está falando. E nesse caso, a fábrica aqui já trabalha há bastante tempo. Eles vieram fazendo uma investigação, porque a quantidade de cigarro sendo distribuída era muito maior do que a prevista de entrada, por conta da Polícia Federal e tudo mais. Resumindo, tinha algo de errado. E foram seguindo, seguindo, seguindo um rastro gigante, até encontrar essa fábrica, que eu vou te dizer, Luiz, localizar esse local, totalmente escondido no meio de uma mata. Agora, para que lado fica? Para a gente esclarecer quem está nos ouvindo, para que lado fica? Eu entro onde para chegar aí, Bonholi, por exemplo? Olha, para você ter noção, você vem aqui em sentido a Randon, você pega em sentido a Randon aqui, passa a Randon, até acabar o asfalto, passa por baixo de uma ponte da linha do trem, tem um canavial enorme, várias ruas de terra, a gente andou muito para chegar nesse local, mas na verdade ele fica aqui, a quase 1,10 km para dentro das estradinhas de terra, para que você tenha noção, antes, de um lado dessa chácara, desse sítio, é um buraco como se fosse uma mineradora de pedra, sabe, uma pedreira, do outro lado é uma mata, e em volta é tudo canavial, e se você olhar por fora, é uma granja perfeita, tem os silos para pôr o material, tem toda aquela entrada da ração do frango, para ser levado mecanicamente para dentro desse galinha, do outro lado de fora, tem toda uma cobertura por tela, que depois é coberto por lônia, e lá interno, você assusta, porque tem aquele preparo acústico, tem um teto mais baixo, tem sistema de anti-incêndio, tem tudo que uma fábrica precisa, só que dentro de um galinheiro, praticamente de 200 metros, linear, eu não sei quantos metros tem quadrado, aquilo tudo, mas linear, ele tem mais de 200 metros, para andar aí, viu Luísa?